Vou iniciar a gravação, ok? Então, lembrando, ninguém faça nada que possa se arrepender depois. Tia, minha, pedi para ontem que você quisesse ir no caderno de matemática. Voltasse todos os conteúdos de situação, problema, e encontrasse algumas palavras que vocês achassem que fossem palavras-chave que determinassem que aquela conta fosse resolvida por determinada operação matemática, não foi? E aí, eu me lembrei agora que eu esqueci de fazer, mas a gente adapta. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a análise dessas paladrinhas aí. Tá? Então, eu quero saber quais são as palavras que vocês encontraram aí em adição, nas situações, problemas, que vocês acham que são as palavrinhas-chave. Vai começar mesmo? Adição, eu achei total e soma. Total e soma. Alguém mais? Peraí, professora, deixa eu achar o que está a página. Vamos lá. Sossô, Gigi, vamos lá. Dona Luísa, que palavra que a senhora achou aí, Dona Luísa? Ser, Bruno, Matheus, vamos lá. Professora, eu vou pôr na página. Clarice, pode ir falando aí pra mim. O que vocês acharam de palavras-chave para a operação de adição? De adição? É. Dividendo? Calma aí. Dividendo. Oi, eu estou falando de adição. Não é de dividendo. Adição. Mamãe. Ó, a palavra-chave é que você... Como que você... A palavra que você... É... Que vai te dar a dica de que aquela conta é adição. E alguém mais vai falar? Adição. Mais, total e soma. Mais. Adição, adição também. Adição também. Adicionar. Adição também vai te dar uma dica. Então aqui eu vou colocar mais umas palavras e vocês completem. Apresentar. Mas, professora, adição também vai te dar uma dica, por causa que você já está falando que vai adicionar, adicionar alguma coisa. Exatamente. Então, as palavras-chave de adição, a gente pode dizer que são total, soma, mais, mais com um i, não é com essa. Adicionar, adicionar, acrescentar, tá? Não, Clarice, e também na unicórnio. Ahn, tenho mais algumas aqui, ó. Combinados, juntas, todos juntos, tá? Somar. Mas, tá aqui, Bruno? Já tá aqui. Foi mal. Mais do que... Então, vocês vão completando aí o de vocês. Mais do que... A professora tá travando. E até a tela travou, ela não tá... Ela não tá conseguindo... Professora, você está travando. Tá bom. Você quer que eu faça o quê, Luísa? Alguém tá vindo a professora, vendo a professora travando? Que ela fica... Eu não tô vendo. Ah, então tá bom. Obrigada. Então, ganha. Eu tô parada, eu não consigo ver nada. Luísa, vamos... Ó, Luísa, vamos nos concentrar. Eu tava atrasando um pouco. Cadê a por... Ela voltou. Mas aí... Pronto, voltei, voltei. E aí, eu perdi aquelas palavras. Se a internet tava ruim pra... Não estava, mas está, Luísa. Então, vamos lá, ó. Adição. Eu esqueci. Quais foram as palavras que você falou, Brian? Fala pra mim de novo, por favor. Soma, adição, total, soma... Juntos e ganhar. Peraí, peraí. Um só fala. Fala, só fala. Total, soma, adicionar, acrescentar... Acrescentar, adicionar, acrescentar... Professora Marcela. Para acrescentar... Tá caindo aí? Tô caindo aqui. Ai, demais essa internet, né? A minha conexão tá muito ruim. A Maria acabou de me falar aqui também. Ela caiu também? Ela também tá com problema lá. Então, tá bom, mano. Boa aula. Boa aula, terceiro ano. Obrigada. Terceiro ano. Então, visto que eu estou com problema, Caso a gente caia, né? A conexão caia, Ou vocês me aguardem, Ou a gente entra no link de novo. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Vou voltar lá de novo, tá? Então, olha lá. Deixa eu apagar pra... Então, adição... Então, vamos lá. Brian, fala pra mim o que foi que estava na Roseu. O tal soma... Acrescentar, acrescentar... Tal soma... Juntos ganhar... Peraí... Mais... Peraí, peraí, peraí. Acrescentar. Eu pedi pro Brian... Calma, acrescentar mais... Fala aí, Brian. Combinar... Combinar... Adicionar... 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 Juntos... É... Foi... Mais do que? Juntos... Juntos... Mais do que? Aqui... Peraí que deu problema. Esqueci. Juntos... Mais do que? Mais do que... Peraí aí? Do... Ganhar... 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 Tem mais, vamos lá. Receber... Acrescentar... Acrescentar... Já foi? Ah, tá aqui. Eu acho que foi. Mais do que... Combinar... Combinar... Então, aqui, eu tô colocando pra vocês algumas palavrinhas que vão dar uma dica lá na situação Um problema de que a gente vai fazer uma conta de adição, tá? Então, todo mundo vai aí, copia, vai gravando essas palavrinhas de pouquinho e pouquinho Pra que vocês possam identificar certas situações de que a gente tá falando aí de uma situação problema. Mas copia onde? Caderno aí, de matemática. Total, soma. É matemática. Tá bom? Próximo. Subtração. E aí, que palavras que vocês acharam? Total, igual... Oi? Quanto? Total, igual e diferença. Total é adição. Resto. Mas eu achei exercício que... Não. Mas eu achei exercício que tinha total e... E era de vezes. Não. Total, não. Total a gente vai usar em adição. Olha aqui, ó. Ah, não, professora. Eu pensei que você tava falando de multiplicação. Tô falando de subtração. Ah, tá. Vamos lá, terceira. Subtração. Quais foram as palavrinhas aí que eu preciso achar? Diminuir. Diminuir. Ah, o que mais? Tirar. 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 O que mais? É, calma aí. Professora. Oi? Acrescentar. É, se aparecer outro instar pra vocês, sou eu que tenho que alinçar pelo computador. Tá bom. Bruno, o que que você falou? Eu falei acrescentar, mas... Acrescentar é adição. Então, vamos lá, ó. Toda vez que vocês ouvem, verem essas expressões que a gente vai colocar agora, a gente vai falar em continha de subtração. Tá bom? Então, a gente colocou aí, ó. Diminuir. Tirar. Olha aqui, ó. Quantos sobraram? Sobra. Diferença. Certo? Restante. Resto ou restante. Tá bom? Menos. E aí a gente já sabia disso, né? Tá. Subtrair. Opa. Perder. Tá? Também são algumas palavrinhas. As chaves. E toda vez que eu leio isso em uma situação de problema, eu já vou percebendo que eu estou falando de continhas de subtração. Então, ok? Ok? Multiplicação agora é pro... Agora é multiplicação. Mas tem gente copiando multiplicação ainda. Tudo consciente. Ô, Bruno. Vamos esperar os colegas terminarem primeiro. Você já copiou tudo, Bruno? Não. Olha. Eu estou mostrando. Era para copiar. Vamos copiar. Eu estou falando para copiar. Ou copiar ou completo que vocês já têm aí, né? Para quem fez. Pronto, professor. Pronto? Vamos esperar mais um pouquinho. Eu estou falando. Obrigada. 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 Pronto, terceiro? Sim. Não, Pró, calma aí. Não, terceiro. Ainda. Nossa, eu tô com tanta sede que já foi meu copo de água da aula de hoje. Oxe, Pró, enquanto a gente copia, por que você não pega mais? Tem muita gente copiando ainda? Quem tá copiando ainda? Nili, Giovanna, Nicole. Eu acho que eu travei de novo. Travei de novo. Sofia, cadê Sofia, Nicole? Ih, gente, tá todo mundo saindo, saindo. Foi o almoço aí ou eu que tô travada? Pronto. Pronto. Terminei. Vai entrar lá, funcionando. Vamos lá. Você que tá travada, Pronto. É, você que tá travada. Voltei. Olha a internet da Brona, boa. Ó, ficou travada de novo. Só que não é minha internet, é o meu computador. Apesar que a internet não tá boa. Vocês conseguiram copiar tudo? Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu tava terminando. Ai, que bom. A Sofia e a Giovanna não. Tem quatro anos. Ó, pronto. Professor. Peraí que eu tô pensando numa outra alternativa. Porque se ficar caindo toda hora e a gente for perdendo matéria, a gente tá perdido. Tá. Peraí. Você tá... Agora voltou. Você não tá mais preta. Você tá normal. Isso é bom. Bom sinal, né? Compartilha a tela, professora. Só um instante. Posso... Só um minutinho? Só um minutinho. Vocês me dão só um minutinho? Eu não vou mais usar essa lousa branca não. Porque se eu cair de novo a gente vai perder tudo de novo. Tô abrindo um arquivo aqui. Vamos ver se vai melhorar a nossa situação. Nossa Senhora. Tá demorando demais. Vamos pra lousa branca mesmo. Vai. Seja que Deus quiser. Tá ruim. O negócio hoje tá ruim. Vamos lá. Eu vou colocar só a multiplicação, tudo bem? Eu vou colocar só a multiplicação, tudo bem? Eu tava... Ou melhor... Tava em adição. Ah, em adição também? Tava gente copiando a adição ainda. Ainda. Eu tô... Eu já terminei. Eu terminei já. Subi tração. Já terminei. Tá. Tá. Eu tô aqui. Tá. Tá. Tô. 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 E se as outras? Tô. Quem tá copiando, vamos lá, acelerar. Não é pra... A gente vai levar quanto tempo aqui? E a subtração e a adição. Diferença, restante e resto, né? Menos, dar, subtrair, opa. Aí, perder. Se eu esqueci alguma palavra e alguém quiser me lembrar, pode falar. Bom, multiplicar. É, disse que eu não falei que tinha travado e aí eu saí em três. Então, vamos lá, ó. Algumas palavrinhas. Produto, um pedaço, tá? Quanto? Resto? Multiplicação. O dobro, o tríplo, o quadro, o... Certo? O quadro tem a círcula. Tem o... É, quantas vezes... Mais alguma palavra que vocês tenham encontrado aí? Não, é... Não? Não. É, multiplicação. É, total, total. Total também serve para a multiplicação. Não. Total é adição. Mais alguma palavra? Mais ou menos, existe que a palavra-chave que eu soube e era... E qual que é, Esther? Me mostra. Eu estou com o livro aqui, é só falar. Próximo. Alguém mais tem para falar alguma palavrinha aí? Brian? Cadê o Brian, meu amigo Brian? Aqui. Fala aí, príncipe. Tem alguma palavra aí de multiplicação? Não? Beleza. E agora, divisão. Se não tem mais, não. Não entendi quem falou. Não tem mais na multiplicação? Então, pode ter outras palavras que determinem para a gente que nós estamos falando de multiplicação, tá? Mas, é questão de interpretação. Aqui a gente está avaliando algumas expressões, algumas palavras, tá? Mas, sim, podem ter outras palavras, sim. Professora, página 150, exercício 8. Peraí, peraí. Eu estou sem fone, então tem que ter paciência. Fala, Esther. Página 150, exercício 8. Foi assim que eu consegui saber que era a conta de divisão. Fala. Qual que é o exercício? O total que você está falando? É. Então, vamos lá. Qual que é a página? 150. 150. 150. Qual exercício? Beleza. 8. 8. 8? Capacidade total. Não tem a ver com isso. É a capacidade total, ou seja, lotação máxima. É a mesma coisa. Tá? Obrigada. Nesse caso, uma palavra depende da outra para a interpretação. Tá bom? Mais algum aí, turma? Aqui, aqui, nesse poema 8 que ele está falando, a palavra-chave é quantos? Ó, que eu coloquei aqui, ó. É essa palavra aqui, ó. Quantos passageiros os cinco ônibus transportarão? Eu travei de novo. 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 Tá tudo bem aí, gente? Eu travei. Copiei. Controu. Você contou. Tá? Entendeu? Não quer. Beleza, então, amor. Vamos lá. Divisão. Alguém achou alguma palavra? Dividir. Essa é básica, né? Resto. Distribuição. Resto. Qual que fala? Resto é subtração. Resto é subtração. Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome. Professora, distribuição é a mesma coisa que dividir. Também. Tá. Vai na mesma coisa. Em cada. Dividir, distribuir. Mas a gente poderia colocar aqui. Se quiserem distribuir. A gente põe aqui também. Em cada. Eu acho. Em cada. Depende da situação. Depende da situação, problema. Mas eu acho que ela não é uma palavra chave importante que vai definir que aquilo é uma divisão. Entendeu? Eu acho que não seria o caso aqui, não. Pensando assim. Outras palavras. Média. 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 Também não é média. 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 A gente tem que sumar e depois dividir. São duas contas da média. Divisão. Mas precisa somar pra dividir. Quando eu falo em média, eu vou falar assim, por exemplo. Eu tenho... Eu faço uma opção e depois eu pego o resultado e divido com... Dividendo? Exatamente. Vamos supor assim. Vou dar um exemplo. Cada... Um exemplo assim, bem simples, pra vocês entenderem. Vou pegar a nota da sala inteira. Então, vou começar lá no Brian. O Brian, o Bruno... Cada um vai ter uma nota. E vamos dizer que cada nota seja uma diferente da outra. Nenhuma pode ser igual que a outra. E aí eu quero saber a média da sala. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todas as notas. E dividir pelo número de alunos. Aí eu descubro a média. É a mesma coisa média da nota de vocês. Soma primeiro, segundo, terceiro, quarto e mestra. Soma. Dividir por quatro, a gente descobre a média. Então, não é média aqui. Tá? Então, vamos lá. Proporção. Quando eu quero saber a proporção de alguma coisa, eu vou... Opa, escreve errado. A gente usa a divisão. Tá bom? Quando fala assim, ó... Cossientes de... Eu tô pedindo também divisão. Quando eu falo divisão... A gente já coloca... Dividindo. 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 Mas, ó... Dividindo. 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 Exato. Quando eu falo em divisão igual, aí eu tenho quinze balas e cinco pessoas. Eu quero dividir igualmente para... Então, a gente tá falando em conta de divisão. Dividindo. 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 Quando a gente quer descobrir uma conta, a gente vai acabar... Paciente. Resto. Não é divisão. Tá bom? Resto. Professora, resto? Resto. Pode ser. Meio. Metade. Terça parte. Opa. Terça parte. Quarta parte. E assim por diante. Quinta parte. Sexta parte. Certo? Repartir. Eu estou falando de divisão. E em quantas partes? Eu estou falando também de divisão. Tá? Então, aqui são algumas palavras. Não, são todas como eu falei. É. Só que é uma parte. Acabou de novo. Pronto? Não. Não, professora. Ainda não. Acabei, professora. Tá, joia. Professor, você está me ouvindo? Como tem gente... Estou... Como tem gente sem imagem. É... Gente que está travada. Gente com foto. Eu não sei como é que está aí, mas... Você está travada. Você acabou de me travar. Está me ouvindo? Eu estou travada. Estou ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, sim. Então, é assim. Eu vou dar só mais dois minutinhos para terminar de copiar. E eu vou te dar da tela, tá? Tá? Terminei, professora. Está me vendo? Está. Partiz. Pronto, terminei. Pronto? A gente está, Esther. Está te ouvindo. E veio? Não. A gente está te vendo. Obrigada. Todo mundo já acabou? Yes. Não. 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 Aí. Esther, você vai começar a travessar todinho? Você travou, Esther? Que loucura. Ah, não. Ela não travou, não. Ela ficou assim. Pronto? Eu acho que ainda não. Sim? Então, agora a gente vai... Sim. Eu que nem. Nós vamos corrigir lição de matéria. Esther, você terminou? Peguei lá o livro. Página 163. E aí, terceiro ano, é o seguinte. Eu vou salvar aqui. Então, é o seguinte. A gente tem aí quatro minutos de aula. Daria para a gente adiantar alguma coisa. Só que eu quero fazer uma observação. Só que é grossa. A gente fez até a página. Tem correção de aula, tá? 164. Gente, tem quem que está falando comigo? E aí, você mandou a página 164. Quem que está falando comigo? Eu estou falando... Nicole. Nicole. Está conversando com alguém em paralelo aí? Tá sim, quer saber? Eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção nas coisas. Às vezes, eu estou escrevendo alguma coisa aí na ronda blusa branca. Vocês estão copiando sem acento, sem vírgula, sem ponto. Eu escrevo letra maiúscula, vocês estão escrevendo letra minúscula. Né? Erros de segundo ano. Erros primários de segundo ano estão acontecendo. Então, eu vou começar a pegar no pé. Antes, eu falava assim, ó. Marcelo, João, Pesco, são pronomes próprios. Agora, eu vou mandar fazer. Eu vou fazer assim, ó. Página tal, exercício tal, repasse. Até voltar para a vida correta. Porque esse tipo de erro, letra minúscula, letra maiúscula, palavras faltando letra, isso, tipo, não dá mais. Não dá mais. Até vocês estão no terceiro ano. Ok? Vocês estão no terceiro ano. Fazer alguns comprometimentos de letra, ok? Agora, comprometer a escrita do jeito que vocês estão comprometendo, eu não vou admitir mais. Eu vou devolver, vai mandar. Vai devolver, vai devolver. Tá certo? Então, comecem a prestar atenção ao que vocês estão fazendo. Por favor. Eu vou ter bem... Tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos. Vamos. 63 de matemática. Se tiver alguém deitado, por favor, eu já pedi para não assistir a aula deitado. É sentado. Né? Não quero ninguém deitado. Então, vamos lá. Exercício 1. Qual foi o valor dessa primeira conta? Fala aí pra mim. E se tiver errado, a gente vai fazer a correção da conta. É... 60. 60. Nicole, você tá brincando aí ou tá falando sério? Você tá deitada, Nicole? Eu tô de 60. Ela tá cantando, a Nicole. Olha lá. Hein? 60? Todo mundo deu 60? Teve alguém que teve diferença aí? Sim. Deu errado? Deu 60. Deu 60? Giovana, o senhor deu 60. Você tá aprovada pra mim. Braia, Matheus. Falei aí. Sobe. Pro. Oi, Matheusinho. É... Você tá na página que... Meu Deus tem. Você mandou? 160. Meu Deus tem 60. 163? Página 163, exercício 1. Deu 60? Sim. Ô, professor, não é melhor gente aí? Ó, vamos encerrar esse link aqui e vamos retornar. Tá bom? Tá bom? Eu vou passar por, vamos lá. Não é melhor gente aí? Tá bom? Hoje eu vou passar pra mim. Eher.